Música Eu acabei de pousar aqui na cidade do México Inclusive só experiências incríveis até agora Meu voo tava vazio, não veio ninguém do meu lado Cheguei aqui na cidade do México Que é a pior migração que eu já vi em toda a minha vida A migração do México no geral A pior migração que eu já tive a experiência de passar De todos os lugares que eu já fui e tava vazia Foi super tranquilo E agora eu vou pegar meu voo pra Cancún Porque eu tô indo pra Tulum Encontrar com minhas duas amigas lá E estou levando vocês comigo, é claro Já é minha segunda vez em Tulum, na real É um lugar que eu amei quando eu fui E vai ser muito divertido estar lá com as meninas, eu acho E até agora deu tudo certo Quase perdi meu passaporte, que eu deixei cair e não vi Mas um senhor mexicano foi atrás e me devolveu Então todos os ventos estão a meu favor Acabei de posar em Tulum, o voo foi ótimo também Agora é pegar minha mala e ver se tá tudo certo com o meu transfer Porque Tulum fica aí há mais ou menos uma hora e meia de Cancún Que é o aeroporto mais próximo Eu contratei um serviço de transporte pra me levar até lá Foi meio caro, mas era o que tinha Porque como eu tô chegando meio tarde, já são 10 da noite Não tinha mais os outros transportes que você vai com uma galera numa van Que era o que eu preferia, que ia sair bem mais barato Daí eu tive que pegar um só pra mim E eu tô meio ansiosa com isso Porque, sei lá, ninguém entrou em contato comigo hoje o dia inteiro Eu recebi um e-mail confirmando Imagino que esteja certo Senão eu vou ter que dormir nesse aeroporto aqui Até alguém me buscar amanhã Não, vai dar tudo certo, gente, imagina Então tudo deu certo até agora Não, gente, foi só eu falar do transfer Que o moço me mandou mensagem Tá tudo certo, me falaram aqui o ponto de encontro Vou até recomendar esse serviço Porque eu pesquisei bastante antes de fechar com eles Porque era bem caro o transfer Todos os transfers O transfer estava 200 dólares E esse foi metade do preço Então, se chama My Day Trip E é uma empresa, eu acho que é uma empresa europeia Mas que funciona aqui no México também E deve funcionar em outros lugares também Achei o preço muito bom Vamos ver, não é o serviço, mas tá tudo certo Eu tenho um transfer Tá tudo indo tão perfeitamente bem Que a minha mala foi a primeira a sair Como é que foi o voo? Amiga, foi tudo, foi perfeito Não veio ninguém do meu lado Foi tudo perfeito Minha mala foi a primeira a chegar Foi assim, ó Lindo Amém, eu já fui humilhada Amiga, o que que tá rolando aqui? Amiga, eu tô arrumando as coisas Porque eu não consigo fazer um look decente nessa viagem Porque minha mala tava assim, ó Aproveitem agora Que essa é a única visão desse quarto arrumado Que vai ser o meu quartinho aqui pelos próximos dias E eu tenho até um banheiro, tá? Só pra mim Nossa, que bonito Uau, essa pia Uau A gente tá decidindo o que a gente vai fazer hoje Agora me filmou bonita Que você só me filmou horrorosa Olha como eu sou maquiada, gente Tem que acostumar Porque todo mundo aparece feio no meu vlog Inclusive eu mesma Então, vocês preferem Beach Club de cenote Que é o Beach Club agora Que vocês estavam discutindo Isso, eu não acredito em mim Não acredito em você Aí, no meu gosto pessoal Aí tem a lagoa Que parece o cenário do paraíso E aí, no final da tarde Eu queria ir nadar com as arraias gigantes Isso, eu achei que era uma coisa de fazer de manhã O que? A lagoa? As arraias Não, a gente pode ir a qualquer horário do dia As meninas, a galera tava saindo no fim da tarde Então, esses são nossos planos Então, aí eu acho que Eu achei a lagoa tão bonita Vamos lá, lagoa, então O que você acha, tá? Eu toco Tá bom Lagoa Ai, muito feliz Muito feliz Muito feliz Essa vai ser a melhor Toda essa é polho Ah, olha Essas são as brochetas de polho Ah, aqui, ó Siracha chicken Sai de... O que é isso? É tipo, são tipo chicken fingers Mas com osso? Não vai ter osso Não, não, não Esse... É... Sem osso Ó, osso em espanhol Como que é osso em espanhol? Ele falou que é só o filé Ah, perfeito Si? Si, si, si Buena Mas a Siracha é de lado? Não, não, sim Ai, que ótimo Meu Deus, você porra Foda-se Foda-se Ai, juro Ah, graças Obrigado, Andy Obrigado Eu me sinto muito melhor Andy, dá um tchau aqui pra câmera Agora vai se sentar um tchau pra câmera Dá um mergulho, pelo amor de Deus Atenção A gente voltou pra casa Tomou um banho Ah, eu preciso fazer um comentário Que aquela lagoa lá Sei lá, lago, não sei Era de água doce, tá? Aquilo ali Assada Porque era belíssimo A água não era salgada E agora a gente vai fazer uma coisa que é muito importante pra mim Muito Lanchar E eu preciso comer tacos de conchinita Que é um negócio que é a melhor coisa do mundo E só tem... Não é mentira Não é que só tem aqui Mas é específico dessa região do México Que tem um nome essa região do México Que eu não vou saber agora Não vou lembrar Mas é dessa região Isso porra Caraca Cadê? Cadê? Ah Então só tem não, né? Mas é dessa região E é super difícil encontrar em outros lugares Toda vez que eu vou pra qualquer lugar do mundo Eu procuro mexicanos Eu procuro tacos de conchinita E eu já encontrei em pouquíssimos lugares Então eu preciso comer enquanto eu tiver aqui Todos os tacos de conchinita que eu puder Toda vez que tiver um taco de conchinita Eu vou comer um taco de conchinita Essa é a regra Eu acho que esse vai ser o mais inumano Que você vai comer na sua vida Nossa Foi o meu primeiro Mas eu acho que é o mais inumano do mundo Grandes expectativas É insalubre, né? Esse tá A Giovana não sabe usar a palavra insalubre Insalubremente bom Gente, esse lugar aqui Esse restaurante é lindo E tem essa piscina Que eu não sei se vai dar pra ver aqui na câmera Enorme E se você vier de dia Você pode só consumir no restaurante Comer no restaurante E vir nessa piscina aqui Que é invisível Aos olhos de vocês Gente, esse lugar é belíssimo Mas não tem tacos de conchinita Mas faz a descrição Cara, tacos de conchinita É É um taco de Que é uma carninha de porco desfiada Que elas estão dizendo que é a mesma coisa Eu vou pedir esse taco E a gente vai ver se é um taco de conchinita Porque elas me trouxeram aqui Porque elas falaram que é Pelo que eu descrevi Só que aqui é chamada da sogra Mas Mas O conchinita não tem avocado Ah, mas é uma gota Nossa É uma micro gota Eu vou mostrar pra vocês A gente até pediu uma guacamole Pra colocar mais A gota Cátia Não sei Fala mais É assim, ó Ai, que inferno Ai, que loucura É assim É assim, é assim, ó É Quase Só que esse aqui é Ó, gente É assim É assim Esse aqui é mais gourmet, entendeu? É super mais gourmet Esse é a versão gourmetizada Mas não vai ser conchinita Mas eu vou comer, eu vou gostar Vai Mas não vai ser conchinita Eu até tinha falado pra Caramba, tá bom Eu até tinha falado pra Gil Assim Belíssimo Mas não é conchinita Não é Não é isso Será que eu vou levar o conchinita gourmet? Não, não é conchinita É muito bom Mas definitivamente não é conchinita Mas é muito bom Não é Mas é muito bom É um ípone, né? Não é nem parecido Não Tô indignada Não, vocês ainda tem que comer conchinita Tá bom A gente vai Aí agora Pra sobremesa A gente veio pegar uma marquesita Que é uma sobremesa tradicional daqui Que é essa massinha assim Tradicionalmente vai com queijo também E aí frutinha Chocolate Alguma coisa assim Mas a gente aqui Não pediu com queijo A gente pediu a versão sem queijo Mas a versão tradicional mesmo Vai queijo Olá Buenos dias Que tal? Hoje a gente vai pra um beach club Que fica num cenote aqui Se você não sabe o que é cenote Tem um grande lençol d'água Aqui nessa região do México E olha essa brisa Porque é interessante de verdade Os cenotes Eles são uma ressurgência dessa água Desse lençol d'água Então uma água doce Muito limpa Muito fresquinha Que tem vários lugares aqui Alguns ficam em cavernas Outros ficam como se fosse um lago Sabe? Vai depender do cenote Que é uma coisa muito específica Daqui dessa região Todo mundo que vem pra Tulum Vai pros cenotes E esses cenotes existem aqui Por causa de um meteoro Que caiu aqui Que a galera acha que é o meteoro Que teria causado a extinção dos dinossauros Mentira Eu te juro Então tem esses cenotes aqui Por causa disso É muito foda, né? Parece que você tá inventando o bagulho É muito surreal Eles são muito bonitos Belíssimos E a gente vai pra um que é um beach club Que daí não é um beach club É um cenote club Mas não existe essa definição Então a gente vai ter que chamar de beach club mesmo E vocês podem perceber Que ontem a gente falou Que a gente ia ver as arraias A gente não foi ver Porque a gente ficou muito bêbada Então a gente vai deixar pra fazer isso Depois de amanhã O que é o que é o que é o que é o que é? Essa é a Gabriela tentando sair do cenote Sem morrer Uma sereia Gente, é a Guamarine Olá Lá vai a Giovana Qual é o que eu pego é esse? Molhando a batata frita No bolo de chocolate Atenção Vai começar agora O desfile de moda Pra definir que vestido Que eu vou sair hoje Porque hoje a gente vai pra balada Se estragar Então tem que sair bem bonita Pra quando se estragar Não ficar tão mal assim Essa aqui é a primeira opção Ó Vamos ver o que as meninas acham E aí, gente? A Giovana Putz, isso aqui é pra maquiagem durar a noite inteira O que você acha? Hum, acho que o outro, na verdade Eu acho que tem uma vibe sereia Mas eu acho que o outro vai te dar mais brilho à noite É, eu achei uma vibe meio casamento agora Não é? Eu falei que ele era muito chicoso, né? Eu acho que se você tivesse com o cabelo super diferentão Assim Tá Mas não vai fazer, né? Não vou Então tá Então troca Essa aqui é a nossa segunda opção Que, sinceramente, também era o que eu tava mais afim de usar Então vamos ver o que elas acham Gente Pronto Isso aqui é a segunda Sim? Sim Temos um sim Yas, queen I like it Iba Que bom que eu não preciso Ela falou, olha a bunda dela Ele traz muita bunda Ele traz muita bunda Ele traz É bom que eu não preciso trocar de roupa de novo, pelo menos Estamos indo pra uma festa na praia Pra um casamento A gente também Porque a gente também não sabe É se eu tenho a menor ideia É se eu tenho a menor ideia Eu não preciso trocar de roupa de novo Não sei o que eu tenho a menor ideia Eu não preciso trocar de roupa de novo